Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos ficar com notícias no canal. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização no canal e hoje vamos ficar com notícias. Vamos dar algumas notícias que são boas para este período das festividades do Natal, em que muita gente tira férias e que pode realmente visitar com tempo. Algumas exposições muito interessantes que vão acontecer. A primeira delas vai ter lugar em Lisboa, no Museu Nacional de Arte Antiga, que é um museu muito interessante de visitar. Eu aconselho a todas as pessoas que gostam de arte e que nunca visitaram este museu em Lisboa a irem até lá e aproveitarem para ver aquele que é um dos maiores pintores da atualidade, um pintor espanhol muito interessante, que está a expor neste momento no Museu Nacional de Arte Antiga. A exposição chama-se Terra Adentro, a Espanha de Joaquim Sorola e vai estar no Museu de Arte Antiga, em Lisboa, de 7 de dezembro de 2018 até 3 de março de 2019. Portanto, temos bastante tempo para ver esta exposição. Esta exposição é organizada em parceria com o Museu Sorola, de Madrid, e também com algumas galerias privadas. Em reunião de cerca de 100 obras deste extraordinário pintor, são pinturas de Joaquim Sorola e Bastida, é o nome dele. A seleção de pinturas contempla pinturas da imagem de marca, das cenas à beira-mar, em praias de Levante, e também da faina dos pescadores das costas de Valência. Sorola é um dos grandes vultos da pintura moderna europeia e pode ser visto, então, no Museu de Arte Antiga de Lisboa, de 7 de dezembro de 2018 até 3 de março de 2019. Fica o convite. E agora vamos dar um saltinho até ao Porto, porque temos mais notícias de arte, desta vez na Fundação Serralves, onde, de 16 de novembro até 3 de fevereiro de 2019, vão estar expostas as esculturas de Manuela Rosa. São as obras da coleção Serralves. Esta exposição vai ficar na Capela do Senhor dos Passos, em Santo Tirso, e atenção que a entrada é gratuita. É sempre uma boa notícia saber destas coisas. O Manuel Rosa pertence à geração de artistas que renovaram a escultura portuguesa a partir dos anos 80. É um escultor muito, muito importante e muito interessante. Ele é do Beja, nasceu em 1953 e tem uma vasta obra que eu aconselho toda a gente a conhecer, especialmente aqueles que gostam de escultura. Ao longo do seu percurso, Rosa tem trabalhado preferencialmente com calcário. Numa fase mais tardia, as suas obras são reconhecidas pela depuração, pelas formas elípticas e também pelas formas cônicas. Portanto, fico ao convite para irem ver a exposição do escultor Manuel Rosa. É uma organização da Fundação Serralves e esta exposição de escultura pode ser vista em Santo Tirso, na Capela do Senhor dos Passos de Santo Tirso e a entrada é gratuita. E vamos agora para a última notícia de hoje. Vamos voltar para Lisboa, para o Museu da Coleção Brardo, onde a partir de 7 de novembro de 2018 e até ao próximo dia 10 de março de 2019, vai estar uma exposição muito interessante do John Hacomfra, que se chama Purple. Ora, o Museu Brardo apresenta uma imensa instalação de vídeo em seis ecrãs do realizador britânico John Acrofra, que se chama Purple. Esta obra mapeia as alterações climáticas em todo o planeta e os seus efeitos nas comunidades, na biodiversidade e na vida selvagem também. Purple mostra paisagens em perigo desde o interior do Alasca, passando pela Grunelan e pelas Ilhas Marquesas do Pacífico Sul. O preço desta exposição é apenas de 15 euros por pessoa. Portanto, já sabem, de dia 7 de novembro de 2018 até 10 de março de 2019, no Museu da Coleção Brardo, uma exposição muito interessante por quem se interessa por arte, por quem se interessa por cinema e, claro, por quem se interessa pelo clima e pelas alterações climáticas no nosso planeta. E por hoje é tudo. Nós vamos encerrar aqui o nosso vídeo. Na próxima segunda-feira temos mais atualizações. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Nós trabalhamos a troco de subscritores. Portanto, façam favor de clicar no botão de subscrição. Se quiserem ser alertados sempre que há um vídeo novo no canal, podem o fazer clicando no sininho que está mesmo ao lado do botão de subscrição. e não se esqueçam de fazer gosto e de partilhar os nossos vídeos. Por hoje é tudo. Eu sou a Sara. Fiquem bem. Tchau!